Dois filhos tinham então Timvelet, Dairon e Tinoviel. E Tinoviel era uma donzela, e a mais linda de todas as donzelas dos elfos ocultos. E de fato, poucas foram tão belas, pois sua mãe era uma fata, filha dos deuses. Mas Dairon era então um menino forte e alegre, e acima de tudo deleitava-se em tocar uma flauta de canícios ou outros instrumentos do bosque. E agora ele é mencionado entre os três músicos mais mágicos dos elfos. E os outros são Timfang Trinado e Ivaré, que toca junto ao mar. Mas a alegria de Tinoviel estava mais voltada à dança, e nenhum nome rivaliza com seu pela beleza e sutileza de seus pés cintilantes. Ora, era o prazer de Dairon e Tinoviel afastarem-se do cavernoso palácio de seu pai Timvelet e passarem longo tempo juntos em meio às árvores. Ali, muitas vezes, Dairon assentava-se em uma moita ou raiz de árvore e tocava música, enquanto Tinoviel dançava ao som dela. E quando dançava, ao tocar de Dairon, mais ágil era ela que Gandolin, mais mágica que Tifang Trinado sob a lua. E jamais alguém pôde ver tal meneio, exceto nos roseirais de Valinor, onde nessa dança, nos gramados de verde que nunca se extingue. Mesmo à noite, quando a lua brilhava pálida, ainda tocavam e dançavam, e não temiam, como eu haveria de temer, pois o reinado de Timvelet e de Gandolin afastavam mal dos bosques, e Melko ainda não os perturbava, e os homens estavam cercados além das colinas. Ora, o lugar que mais apreciavam era um ponto sombreado, e ali cresciam almos e faias também, mas estas não eram muito altas, e algumas castanheiras que tinham flores brancas, mas o chão era úmido, e uma grande vegetação nebulosa de cicuta erguia-se sob as árvores. Certa vez, em junho, brincavam ali, e as umbelas brancas e as cicutas eram como uma nuvem em torno dos troncos das árvores. E ali, Tinuviel dançou até tardinha, desvanecesse tarde, e havia muitas mariposas brancas em volta. Como Tinuviel era uma fada, não se importava com elas, como fazem muitos filhos dos homens. Apesar de não gostar de besouros e em aranhas, mas as mariposas brancas volitavam, então, em torno de sua cabeça. E Dairon trinava uma estranha melodia quando subitamente aconteceu algo estranho. Nunca ouvi dizer como Beren chegou até ali, por sobre as colinas. Porém, ele era mais bravo que a maioria, como há de ouvir. E quem sabe tenha sido apenas o amor pelas caminhadas que o impelira, em meio aos terrores das montanhas de ferro, até ele alcançar as terras além. Olá! Sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa, e esse vídeo de hoje aqui do Livros e Etc. é mais que especial. Então, de antemão, eu queria pedir que você se inscrevesse, deixasse o seu like e compartilhasse, porque o vídeo que eu quero resenhar, o vídeo que eu vou comentar aqui em minha experiência de leitura, é um livro de um dos meus autores preferidos, que é o Tolkien, o querido e estimado professor Tolkien, em criador de fantasias medievais, talvez a maior parte de vocês conheça ele, por ter sido criador do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Mas não só de Senhor dos Anéis e o Hobbit viveu Tolkien, ele escreveu muito mais histórias sobre a Terra-média. E o livro que eu vou resenhar aqui e comentar hoje é um livro recém-lançadíssimo pela HarperCollins Brasil. O lançamento oficial nacional aqui no Brasil, inclusive, aconteceu ontem, dia 10 de novembro, em algumas cidades do Brasil. Inclusive, eu tive a oportunidade de organizar e apresentar o evento aqui na minha cidade, na cidade de Aracaju. E esse livro foi cedido a mim pela HarperCollins Brasil e também graças ao pessoal do Tolkien Talk, o maior canal sobre Tolkien aqui no Brasil, aqui no YouTube. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do pessoal do Tolkien Talk, que certamente me ajudou a organizar e apresentar esse evento. E eu agradeço também ao pessoal, novamente, da HarperCollins Brasil, por ter me cedido essa cópia que eu vou resenhar aqui nos livros e etc. Bom, e sobre o livro? Vamos falar sobre o livro, mas não só sobre o livro, vale a pena se falar nesse meu vídeo. É necessário falar também sobre como se deu a história por trás desse livro. O Tolkien, ele era um apaixonado por lendas, por lendas de fada, contos de fantasia, histórias românticas. E esse Beren Lúthien se passa ainda na Primeira Era da Terra-média, só para situar mais ou menos 6 mil anos antes da história do Senhor dos Anéis, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui é uma história da Primeira Era da Terra-média, que vai contar uma lenda de um amor entre Beren, que é um humano mortal, e Lúthien, que é uma elfa imortal, filha de um rei élfico. Esses dois personagens acabam se encontrando no bosque, como vocês viram no início da minha leitura, e uma paixão arrebatadora os consome. Então, aqui a história desse livro vai contar justamente esse confronto amoroso, no caso, entre esses personagens, e de certa forma como a sociedade, no caso, o pai de Lúthien, fica contra esse relacionamento entre Beren e Lúthien, e acaba dando uma missão praticamente impossível para que Beren possa vir a cumprir, caso ele queira ter a mão da sua filha, da sua Lúthien. E aqui vale a pena comentar o seguinte, aqui é um romance de aventura, que o Tolkien teve um esmero fantástico em escrever, porque aqui ele colocou também, de certa forma, um pedaço, um pouco da sua vida. Um ano antes de Tolkien vir a falecer, ele enviou uma carta para Christopher Tolkien, que é o seu neto responsável por cuidar do seu espólio literário, em que ele deixa claro nessa carta que ele enviou a Christopher Tolkien, que a inspiração principal para a criação da personagem Lúthien e da história Beren e Lúthien foi a sua vida, foi o seu relacionamento amoroso com sua esposa Edith. E aqui vale comentar que essa história marcou tanto Tolkien, que apenas alguns anos depois do falecimento da sua esposa, ele ordenou que embaixo do nome da sua esposa, no túmulo, ela veio a falecer primeiro que ele, ele colocou, mandou, ordenou que colocasse o nome Lúthien. E quando ele veio a falecer, ele deixou claro que ele queria que ao lado do túmulo dele, ele foi enterrado ao lado da esposa, tivesse o nome Beren. Isso é só para situar, para comentar, de como a importância da história Beren e Lúthien, não só para Tolkien, no âmbito pessoal, como também para toda a mitologia que volta ali à Terra-média. Porque se você já assistiu O Senhor dos Anéis ou conhece um pouco de O Senhor dos Anéis, talvez tenha percebido que no próprio O Senhor dos Anéis tem uma história semelhante entre um romance entre uma elfa imortal e um humano, que é o Aragorn e a Arwen. Então essa história já tinha acontecido de certa forma na primeira era da Terra-média, ou seja, mais de 6 mil anos atrás. Falando um pouco sobre a edição da HarperCollins Brasil, não tem nenhum o que falar. O esmero com que a HarperCollins Brasil tem trazido as obras literárias de Tolkien aqui para o nosso país é algo surpreendente. Eu tenho aqui a edição americana, e vale comentar, que a edição americana, não vou dizer que ela é inferior, mas ela é diferente. Só que a versão brasileira é um show de capricho. Capa dura, ou seja, um livro que vai durar durante muitos anos. Você tem marcador de páginas, que é algo, a meu ver, muito interessantíssimo. A folha de guarda, você encontra aqui os três brasões, tanto da família de Beren, de Lúthien, quanto da Silmaril, que é uma pedra que equivale comentar. A missão impossível que o pai de Lúthien passa para Beren completar é nada mais nada menos do que invadir um castelo onde se encontra uma criatura que os mais conhecidos da Terra-média conhecem, o Sauron, e tomar, roubar, surrupiar uma das Silmarils que fica na sua coroa de ferro. Missão essa que era considerada praticamente impossível. E aqui é engraçado comentar que o Beren zoa da cara do perigo e fala só isso, quer dizer que você está me vendendo sua filha apenas por isso. Ele se levanta e parte em sua missão. Claro que eu não vou dar mais spoiler de como é que essa missão acaba vindo a acontecer, porque eu acho que o importante é você ler. Mas a edição da HarperCollins Brasil tem um esmero surpreendente. Você tem ilustrações fantásticas feitas pelo próprio Alan Lee. Aqui seria uma espécie de, a primeira vez, no caso, que Lúthien foi avistada por Beren no bosque. Você tem aqui ilustrações feitas por nada mais nada menos do que Alan Lee, o desenhista oficial das obras de Tolkien. Você tem aqui várias figuras, várias ilustrações, melhor dizendo, com um esmero fantástico. Então essa é a edição da HarperCollins Brasil. E a HarperCollins Brasil tem feito esse trabalho de relançar algumas obras do Tolkien aqui no país com essa qualidade superior. Ela já lançou A Queda de Gondoli, está trazendo agora Beren e Lúthien e no próximo ano irá trazer Os Filhos de Rúlio. Ou seja, essas três obras formam os três contos básicos, clássicos, do Silmarillion. Esses livros já foram trazidos no Brasil dentro do Silmarillion, esses contos. Só que a HarperCollins Brasil, que adquiriu os direitos recentes do querido professor Tolkien, agora está relançando e vai trazer algumas obras novas, como essa do Beren e Lúthien. Vou deixar claro embaixo aqui na descrição o link para quem quiser adquirir o livro na Amazon. Se você comprar, você tem direito a um brinde, se não me engano, um pôster da imagem que está aqui presente no livro. E fica de olho na página do Tolkien Talk e no pessoal do HarperCollins Brasil, é óbvio, porque eles sempre estão divulgando os eventos de lançamento. Por exemplo, quem apareceu ontem na divaria Saraiva aqui do Shopping Rio Mar, compareceu ao evento, teve uma aula sobre o livro, uma espécie de palestra sobre o livro e também ganhou alguns brindes. Então acompanhe o pessoal do Tolkien Talk e da HarperCollins Brasil para você ficar sabendo quando é que vai acontecer eventos ao redor do Brasil. Por esse vídeo é só, mas antes, para finalizar, eu queria agradecer a minha querida aluna Ana Luíza pelo presente maravilhoso que ela me deu, que está relacionado, claro, a Tolkien. Para quem não conhece, aqui é Gandalf o Cinzento. Então assim, Ana Luíza, muito obrigado pelo presente. E a partir de agora, esse Gandalf o Cinzento que você fez para mim irá fazer parte oficial do meu cenário. Vou colocar ele aqui e ele nunca mais vai sair daqui. Então assim, gente, por esse vídeo é só. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário e sinceramente, corra atrás para adquirir esse livro, esse romance de aventura. Tolkien escreveu com o maior esmero e a HarperCollins Brasil está fazendo esse trabalho maravilhoso de trazer essa obra para nós, amantes do querido professor Tolkien. Então fica a recomendação, vou deixar aí embaixo, aqui na descrição. e por esse vídeo é só, até a próxima, tchau, tchau.